Hoje, Palmas completa 31 anos. Quero aqui parabenizar todos os guerreiros e guerreiras que escolheram essa linda capital para viver. Aqui temos trabalhadores, pessoas corajosas, de bom coração e que acreditam em dias melhores. Eu estarei junto com todos vocês na construção desse futuro. Eu amo Palmas. Parabenizo a todos os palmeiros. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Feliz aniversário.